Música Multiplicai, multiplicai, multiplicai O talento do Senhor, multiplicai O talento do Senhor Sem o amor e sem a fé Nós não podemos servir a Deus É preciso a fé e o amor Para multiplicar o talento do Senhor Multiplicai, multiplicai O talento do Senhor Multiplicai, multiplicai O talento do Senhor Multiplicai, multiplicai O talento do Senhor Multiplicai, o talento do Senhor Multiplicai, multiplicai O talento do Senhor Multiplicai, multiplicai O talento do Senhor Multiplicai, multiplicai MULTIPLICAI, MULTIPLICAI O TALENTO DO SENHOR MULTIPLICAI, MULTIPLICAI